O Brasil foi o primeiro país a fincar a bandeira na Copa da Rússia de 2018 e se juntar aos anfitriões. Com a convincente vitória sobre o Paraguai por 3 a 0 na Arena Corinthians em São Paulo, a seleção brasileira garantiu uma das quatro vagas diretas da América do Sul para o Mundial. Nas areias de Copacabana, a confiança dos torcedores voltou depois de um longo e tenebroso inverno. A traumática derrota de 7 a 1 para a Alemanha na Copa disputada em casa e a pífia carregada de campanha no início das eliminatórias já são página virada. Ontem o jogo foi mais puxado, ontem o jogo foi um pouco mais complicado, mas a seleção jogou bem, jogou junta, trabalhando, a mesma intensidade que o Tite tem proposto para poder jogar e é isso. Neymar, com um jogador de qualidade, montamos um grupo muito bom, sucesso Copa do Mundo e que queremos a Alemanha. A vitória sobre o Paraguai foi a oitava seguida nas eliminatórias sob o comando de Tite. Quando ele assumiu no lugar de Dunga, a seleção ocupava apenas a sexta colocação. Ainda é cedo, mas os torcedores brasileiros já podem desejar um feliz 2018.